Parque Shop e Prudente, opções para o dia dos namorados você vai encontrar aqui. Vamos conferir a partir de agora, não esqueça, tem estacionamento coberto e com toda a segurança pra você. Vamos lá! Na Dani Modas tem vestidos a R$ 49,90, tem blusas pra você a R$ 49,90, tem batas a R$ 39,90 e coleção outono e inverno com produtos a partir de R$ 19,90. Passa aqui! Identidade Feminina, uma loja completa, tem confecções, acessórios, bolsas e ainda você divide no cartão em até 5 vezes. Passa aqui, você vai gostar. E aqui no Parque Shop e Prudente você vai encontrar a Juliane Félix que tem bolsas de couro, 100% couro, a partir de R$ 100,00. Tem vários modelos e opções pra você. Passa aqui! Tem a Restauradinhos, onde tem lavagem, tingimento, conserto e promoção toda quarta-feira. Tem, olha, a barra original por R$ 12,90 e a simples de R$ 13,90 por R$ 11,90. Passa aqui! Qual é o estilo da sua namorada? Na B1 tem todos, aproveita, passa aqui e ainda você divide no cartão em até 3 vezes e no preço à vista tem 10% de desconto. Vem correndo!